É assim que você é visto no mundo espiritual, é essa daqui mesmo, a de um primata fazendo feitiço para amarração, para matar os outros, para causar tragédias, doenças. É desse jeito que você é visto pelos seres celestiais e pelos seres trevosos, vocês estão em sintonia com eles. Quem faz macumba um dia o preço vai chegar, a conta chega. Olha, muito se esquece que os salmos da Blébia foram escritos por São Cipriano, o poderoso bruxo, antes dele se converter, só que a igreja católica não o admite. Tanto é que muitos do Crandoblé e da antiga banda verdadeira que faziam o bem, eles usavam os salmos para invocar prosperidade, para pedir proteção de Deus, para se levar do inimigo. Todos os salmos da Blébia têm um fundamento, mas como a Umbanda agora é feita por malignos e analfabetos espirituais, eles estão fazendo o mal. A Umbanda não foi para fazer o mal, a Umbanda é para fazer o bem. E o salmo da Blébia, que as pessoas já conhecem geralmente, o 91 e o 23, todos os outros salmos é para fazer o bem. Você pode usar ele em qualquer situação da sua vida, em qualquer religião.